Você sabe o que é dispute boards dentro da arbitragem? Se você não sabe, saberá agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Olá, quem fala aqui é o professor Graves, sou juiz arbitral e falo em nome da Jusexpert. Jusexpert.com, acesse nossas plataformas digitais. Muito bem, dispute boards, muito pouco aplicável aqui no Brasil, porque as pessoas desconhecem, altamente aplicável em países de primeiro mundo, tanto na América, nos Estados Unidos, como na Europa, como em todos. Sput boards nada mais é do que uma equipe escolhida de especialistas e eles vão orientando e também vão verificando o cumprimento daquele contrato. E havendo alguma divergência no cumprimento do contrato, esses especialistas já agem. Por quê? Você sabe que um conflito, ele nunca é de uma única vez. O conflito, ele se dá em diversos momentos. Até estourar a bolha, aí o conflito está instaurado. Então, se você tiver uma equipe que vá acompanhando as partes no cumprimento do contrato e sanando eventuais diferenças, não chegamos a estourar a bolha. Isso é dispute boards, pessoal. Algo realmente maravilhoso, que se realmente entrar na cultura brasileira, vai evitar muitos problemas futuros, assim, a todos os contratantes. Quer saber mais, pessoal? JusExpert.com e também no nosso Instagram, arroba Professor Gleib. Abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.